Nesta casa, não é o que ele quer dizer? Eu me consalvo a ti Mãe de Deus e minha Eu me consalvo a ti É a eternidade Ainda Acaso não sabe Que sou da irmã Sabe o valor Do amor de irmã Só que já Fica com eles, Mãe, pobres Com o teu canto Guarda-os, Mãe, todos os dias De suas vidas Leva-nos a teu Filho Jesus Ave Maria Cheia de graça O Senhor é composto Bendita sois nós Mãe, todas as mulheres Bendita é o fruto Do nosso Filho Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós E os pais de vocês De longe Hoje vocês Os deixam É um misto de tudo Não é Não para vocês que estão Tristes Eles também estão Eles estão tristes De ter De abandono Deus disse De deixará seu pai E sua mãe E serão A sua carne Obrigado Por que vocês Terem educado Na lei de Deus E a igreja Deus abençoe vocês Agora Essa linha Se ir Vamos agora Pedir a Deus Para o outro Uma outra vez E eu sei se abraço Amém E pedi que o Senhor Nos abençoe O Senhor esteja Composto Ele está Na lei de nós Ó Deus Nosso Pai Ele nos consabe O vosso amor Para que a paz De Cristo Amite em vós E permaneça Sempre em vossa casa Amém Que Deus nos dê A bênção Dos filhos O apoio Dos amigos E a paz Para todos Amém Seja o mundo O sinal Da cor de Deus Abra a porta Das nossas casas Aos pobres E infelizes Que um dia Nos receberão A gravação Da casa do Pai Amém E a todos vós Aqui reunidos Abençoe-vos O Deus Todo-Poderoso Pai Filho Espírito Santo Amém 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 Ladies and gentlemen I introduce To Mr. Ernestis Silveira Para a salvação unlikely Um agradecimento Tudo Amém Working out for the music Amém Amém.